Outra grande mensagem de 2013, respondendo a muitas perguntas sobre a nossa criação, o surgimento da vida em nossa galáxia e qual o futuro para a humanidade. Ascensão e Criador Primordial, canalizado por Katrina May 30 de julho de 2013. O Criador Primordial, Mãe Pai Deus anuncia, sou eu quem está enviando as poderosas energias para vocês agora. Já foi dito que ondas de amor sentidas por vocês vêm do Sol Central, o Sol que irradia para fora do centro do universo e, isso é a pura verdade. Sol Central é outro de meus nomes, seu Criador Primordial. Eu sou aquele um que criou o começo, o meio e a eternidade que, agora, é a sua realidade. Seus irmãos e irmãs estão esperando logo acima de vocês. Olhem para o céu numa noite clara. Envie suas saudações para eles e eles piscarão suas luzes coloridas em suas naves para mostrar a felicidade que sentem quando vocês os veem. Logo eles estarão aqui, andando entre vocês, abraçando-os e cantando canções de celebração com vocês. Agora, ao longo das linhas de grade, existem milhares carregando a energia do cosmos para elevar e ensinar-lhes o amor e a luz. Enfim, sua mãe e pai e Deus foram meus primeiros filhos e o grupo de iluminados que trabalham com eles aqui em sua galáxia são seus irmãos e irmãs originais e seus filhos mais velhos. Então podem ver que estão sendo supervisionados por seus pais e suas tias e tios cósmicos, que conhecem, nutriram e cuidaram de cada um de vocês enquanto viajaram através de suas muitas encarnações. Durante o tempo em que a mãe e pai e Deus estavam treinando comigo, para aprender a criar planetas, estrelas e seres vivos, seus irmãos e irmãs também estavam aprendendo a fazer o mesmo. Eles então atravessaram o universo, que estava esperando, vazio de vida e ajudaram a ensinar os deuses mais jovens, seus irmãos e irmãs, a estabelecerem galáxias, a povoá-las com seres de várias formas e tamanhos, de acordo com suas imaginações criativas. A cada um em treinamento, primeiro foi ensinado as leões universais que exigem que todo ser criado seja primeiramente dotado com a capacidade de se comunicar telepaticamente com seu Criador, que está sempre em contato comigo. Assim, uma grade de transmissão de energia telepática foi construída, na medida em que cada universo passou a existir. É essa grade que me possibilita falar diretamente com o seu canal e para vocês falarem com a mãe e pai e Deus. Outros que, agora, estão canalizando se conectaram ao sistema de comunicação universal em vários pontos, o que lhes dá a habilidade de falarem telepaticamente com os golfinhos, pássaros, os arcturianos, os pleiadianos e assim por diante. Então, podem ver que não há nada de estranho ou incomum sobre a habilidade telepática. Na verdade, em todos os universos vocês são os únicos que parecem pensar assim. Isso é porque são os únicos por trás do véu do esquecimento. São os únicos que experimentaram essa ausência de conexão comigo e com os deuses que te criaram. Através do multiverso, todos estão curiosos sobre como esta experiência terminará. Serão os humanos que ficaram cegos e surdos capazes de recuperar seus sentidos. Irão despertar de seus pesadelos para reconhecer sua família de luz. E se forem permanentemente prejudicados pela surdez que experimentaram, Já passaram milhões de anos no tempo da Terra, que os humanos tinham todos os seus sentidos intactos. Quando seus cientistas estudaram o sequenciamento de seus DNAs, encontraram muitos fios de sua composição que pareciam inativos, inúteis. Então, ficaram intrigados. Todavia, estavam longe o suficiente em suas próprias explorações, para entenderem que na criação nada é inútil e suspeitaram que não era um acidente de natureza. Embora poucos deles estivessem espiritualmente abertos o suficiente para assumirem esta verdade cujo objetivo final é permitir que vocês sejam o magnífico Deus que cada um de vocês é capaz de ser. Naturalmente, todos terão o poder de criar, conhecer a verdade de sua história e da sua galáxia. No entanto, primeiro foi necessário que cada um de vocês vivenciasse os desafios e obstáculos da vida em corpos tridimensionais. Com livre arbitrio e com pouca orientação de sua mãe e pai, ainda são capazes de amar e quando estão com dor, olham para a luz, para sua salvação. Este foi o teste final em que passaram de forma brilhante. Sim, muitos de vocês ainda duvidam e insistem que não acreditam em nada disso. Embora uma pequena janela aberta em seus corações permitirá que a verdade flua. Assim, que suas preocupações com as realizações do dia a dia forem removidas de suas vidas. Foram testados com bastante vigor porque o grande plano pedia suas naturais lideranças de todas as galáxias. Em seu planeta, já experimentaram várias formas de governo intuitivamente, em todo o mundo. Entenderam que a democracia com a plena participação de todas as pessoas é o sistema mais eficaz e justo. Foi cooptada pelas trevas. Na medida em que cada nova tentativa de estabelecer a liberdade fosse tentada. Mesmo nos Estados Unidos, o grande experimento foi transformado no sistema econômico despótico que tomou o lugar da genuína liberdade. Mas o povo ansiava pela verdade. A agitação em todo o seu planeta é um glorioso triunfo da imaginação. Em toda parte, a humanidade está se levantando para exigir liberdade, igualdade e dignidade, dizendo para si mesma, nunca mais. Muitos ainda não entendem completamente o que está a agitá-los. Alguns acreditam que seja liberdade religiosa. Outros temem o caos que a mudança completa trará. Entretanto, a marcha em direção a novas formas de cooperação e novos meios de comunicações selaram suas esperanças para o futuro. É a verdade. Como todos foram informados, antes de iniciarem esta encarnação, esta será a última. Nunca mais o planeta Terra oferecerá um ambiente de livre árbitro tridimensional para serem testados ao limite. Sem mais sofrimento, sem mais fome, sem mais pobreza, sem mais guerras, isso acabou. Juntos, vocês trabalharam, oraram e imploraram para que esta gloriosa ascensão pudesse acontecer. Agora, nesta vida, nesta hora, e eu estou aqui para lhes dizer neste momento, está concedido, fim do extrato. Deixo a todos com amor e bênçãos e que a luz ilumine seus dias e caminhos até a conclusão de suas jornadas. O futuro está acenando e promete maravilhosas vidas em paz. Esta é a mensagem do Criador primordial e através do meu Eu Superior. Em amor e luz, Mike Kinsei O futuro está acenando e promete maravilhosas vidas em paz.